Eu tenho a certeza que você gostaria que seu mundo se transformasse em diamante Mano, isso daqui seria perfeito Mas você já imaginou sobreviver em apenas um diamante? Com mobs de diamante, estruturas de diamante e um super item de diamante Como vocês podem perceber, não existe nada ao meu redor É tipo assim, literalmente só eu e esse bloco de diamante Só que é claro, não preciso nem dizer que isso daqui é um bloco de diamante diferenciado Porque toda vez que eu quebrar ele, eu vou ganhar ali um diamante E quanto mais eu quebro, mais diamantes eu ganho e, bom, minha contagem tá aumentando O bom disso é que aos poucos eu vou ficando milionário dentro do Minecraft Bom, mas se liga só, agora eu tenho 15 diamantes E o melhor de tudo é que se eu clicar nele, eu vou parar direto numa sala gigantesca E mano, aqui já dá pra perceber que tudo, mas tudo mesmo é feito diamantes Daqui é muito... Ué, quem que falou isso? Calma, alguém tá falando comigo Ah, tem um gole aqui de diamante bonitinho Oi, eu sou o mini gole Haha, oi mini gole, tudo bom? Sou eu que vou te ajudar a transformar o seu mundo de volta ao normal Ah, então, é, valeu Inclusive ele tá dando uma dica aqui pra gente comprar uma ilha de village E bom, como vocês podem perceber, existe vários e vários itens pra gente tá comprando Inclusive um diamante de chocolate Cara, eu quero comprar isso, eu quero ver Tá, um diamante de chocolate, se eu comer acontece alguma coisa? Ah, tá, aparentemente não Mas o item que eu preciso comprar, galera, custa 140 diamantes E mano, com esse dinheiro, a única coisa que eu consigo fazer é comprar um bloco de diamante Aí, você deve tá se perguntando, tá, o que que esse bloco de diamante faz? Bom, ele serve basicamente pra gente tá aumentando a nossa ilha, é só isso mesmo Então, gente, o jeito vai ser pegar muito mais muito diamante 20 diamantes, finalmente E observando a loja, além do bloco de diamante, a gente tem aqui, é, um multiplicador Cara, por 10 diamantes eu consigo multiplicar os meus diamantes por 5 Bom, eu só tava ganhando um diamante, então isso quer dizer que a partir de agora eu vou ganhar 5 Oh, 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 olha isso Cara, eu tô ganhando muito diamante, véi A parada tá começando a ficar interessante Só mais um pouco e chegamos finalmente a 100 Mas aí que fica a pergunta, com 100 diamantes, o que que dá pra comprar? Bom, é claro que dá pra gente comprar aqui o chocolate, né, de diamante E aparentemente é só, porque eu preciso de 120 pra comprar um multiplicador Mano, esse daqui multiplica por 7, deve ser muito bom Mas dando uma olhada aqui na loja, a gente tem uma espada de pedra Um cachorro de 3 cabeças de diamante E por incrível que pareça, uma árvore Não, é sério, esse daqui parece ser o item mais caro de todos Bom, ainda bem que é bem facinho, né, 120 diamantes a gente já tem Calma aí, amiguinho, que já já eu compro aquela vila ali que você falou, viu Mas tranquilo, multiplicamos aqui por 7 E mano, se liga só, de 7 em 7 eu vou tá ganhando diamantes E a partir de agora a gente vai começar a comprar itens muito especiais E o primeiro deles é, claro, uma vila Cara, uma vila de diamante Deixa eu ver qual é que é Tá, falou que desbloqueou uma vila Parabéns, você desbloqueou a vila, agora vai explorar ela Pode ter certeza, amigão, que eu vou explorar Ah, mas antes, calma aí Você terá que fazer algumas trocas com os villagers Ah, tá, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso Mas tranquilo, vamos lá então Eu quero ver qual é que é dessa vila Mano, olha só o tamanho dessa vila Ela é simplesmente gigantíssica Tá, mas aí tem a grande questão Como que eu vou chegar lá? Como o mundo é só feito de diamante, gente Eu não consigo tá craftando nada Não, é sério, não tem nenhuma crafting table Mas é claro que indo pra nossa loja A gente consegue tá comprando nada mais, nada menos Do que bastante bloco de diamante Ô, 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 calma aí Meu dinheiro já acabou? E eu só tenho sete blocos de diamante Tá, pelo visto, minha vida vai ser mais difícil do que parece Até porque, se liga só Se eu continuar vazando minha ponte A gente não vai chegar nem na metade do caminho É, então o jeito vai ser pegar bastante Tá, agora sim eu consigo tá comprando bastante bloco, né Então vamos lá, vamos lá Vai, 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 vai Tá, 22 blocos Será que isso é o suficiente? Junto pra vocês, eu não faço a mínima ideia, mano Bom, não foi o suficiente Ô, 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 calma aí O que é esse village tá vazando? Da onde surgiu esse village, velho? O cara tá nadando É, tá, eu acho que ele não vai nadar mais Mas esse village me deu uma grande ideia E se eu pular nessa água e subir na vila? Bom, eu vou testar isso em 3, 2, 1 e... Ah, espero que funcione Vai, vai, vai Foi quase Mas pelo menos tá funcionando Então vamos Agora sim, chegamos finalmente Na vila feita de diamantes Cara, olha só como é que é da hora Tem uns beacons feitos de diamante Tem diamante, é claro, no chão As casas são feitas de diamante Ah, e esse lado aqui não é de diamante Cara, pra que que tem esses blocos aqui de scoop? Bom, na real eu não faço a mínima ideia Mas o importante é que a gente tá explorando aqui dentro E, ué, cadê? Essa casa não tem porta? Mano, como que os villagers fazem uma casa que não tem porta? Olha isso, eu não consigo entrar nela Mas eu tô reparando que tem coisa ali dentro, hein? É, não, na real não tem nada Opa, finalmente Essa daqui pelo menos tem algumas coisas Como, por exemplo, uma cama, né? Se ficar de noite eu já pego Ou uma tocha, a casa fica escura E aparentemente eu não tenho muitas coisas dentro da casa Eu pensava que... Opa, calma, calma que eu falei cedo demais Aqui tem um baú com esmeralda? Cara, eu tô num mundo recheado aqui de diamantes Foi aqui que eu vou querer esmeralda Mas eu quero essas maçãs aqui Mas vamos direto ao ponto Como vocês podem perceber Os villagers trocam diamantes de chocolate por coisas Então esse daqui me vende gravitos, carvão E muito provavelmente deve ter mais villagers aqui Que trocam coisas boas Como, por exemplo, esse daqui Pô, calma aí Esse daqui tá falando Eu amo diamante de chocolate? E ele tá vendendo coisas muito diferentes Mas o que realmente me chamou a atenção nessa vila Foi... Bom, o que seria isso? Aqui parece ser uma espécie de casa customizada Bom, aqui tem alguns itens Aparentemente nada de mais Ah, aqui tem um sugar box Beleza E aqui tem uma escada que tá me levando até... Ué, calma Tem mais coisas aqui Eu posso tá comprando uma dungeon feita de diamante Um poço dos pillages feito de diamante E também um templo do deserto de diamante Cara, então isso quer dizer que tem muito mais coisa pra gente tá comprando Ô, calma aí Tem alguma coisa nessa água? Cara, se liga só Tem um baú escondido E nele tem bastantes blocos de diamante Bom, bem que eu tava precisando, né? Até porque seria impossível chegar até o outro lado E pra ser ainda melhor Eu vou tá utilizando essa água ao meu favor Bom, creio eu que tá dando certo Então só vim aqui Aqui também E fazer o parkour Bom, então agora eu tenho que pegar bastante diamantes Pra gente comprar diamante de chocolate E uma coisa que eu reparei É que o diamante de chocolate só custa um Assim, querendo ou não Ele é muito, mas muito fácil Então com essa quantidade toda Eu já posso voltar lá e comprar bastante coisa Eu espero realmente que todos os villages dessa vila Não tenham caído naquela água Bom, vamos lá Esse daqui tá vendendo graveto e carvão Eu sinceramente não tô afim Até porque eu passo roubar a tocha de vocês, né? Bom, esse daqui também venderam um porco Por enquanto não é interessante Mas o que eu quero realmente é esse... Arco e flecha Ô, villager Não foge não que eu quero trocar com você Principalmente alguns blocos, vai Bom, agora sim eu posso deixar esse lado um pouco mais seguro E também perto dos meus diamantes E a gente vai aumentando a nossa ilha Bom, dessa maneira aqui tá bem melhor Ô, calma aí O Golem tá falando alguma coisa? Ih, é Golem Fala aí, amiguinho Qual que é o próximo passo? Se liga só Já consegui aqui seu arco, hein O próximo passo vai ser comprar uma danza de diamantes Ah, que ela tá lá na outra vila A gente já viu antes Mas sinceramente vai ser complicado lá Tá bem caro Mas fazer o que, né? Tamo aqui pra isso Diamantes na conta Então bora tá comprando finalmente uma nova ilha Eu não sei vocês Mas olhando por aqui Eu não tô conseguindo enxergar nenhuma ilha Bom, desse lado aqui também não Será que eu fui enganado? Ah, mano Não é possível que não tem nenhuma... Opa Tem sim Tem E tem um Mr. Hello Essa ilha também é muito grande Mas o mais importante de tudo é o que tá lá dentro Sinceramente aquilo é um mistério pra mim Eu não faço a mínima ideia Mas como é uma danja A gente já espera que tenha mobs E falando nisso Como que eu vou derrotar mobs? Cara, eu tenho literalmente nada Eu só tenho um arco e nenhuma flecha Uou, uou, uou Calma Esse arco atira os chocolates? É, deixa eu dar uma passada aqui rapidinho Ah, e vem aqui também Bora dar uma olhadinha no Mr. Hello E... ué Calma, ele tá trocando osso de diamante Por um fragmento de picareta Esse é o mesmo fragmento que a gente pode construir Um super item de diamante Que até então era misterioso Mas pelo menos a gente viu aí que vai ser uma picareta Opa, calma aí que aqui embaixo deve ter alguma coisa E aí, rapaziada Cadê vocês? Eu tô vendo uns spawners aqui na minha frente Mas não tô vendo nenhum, óbvio É, pelo visto aqui tá tranquilinho Não tá mais não Não tá mais não, não tá mais não, não tá mais não Ué, que isso? Tão me ajudando? Ah, então tá bom Então eu posso ficar aqui parado Pelo visto os mobs estão se atacando um pro outro Aí, esqueleto, valeu, mano Muito obrigado mesmo Você quer aqui um chocolatinho pra você? Já que você... Uou, uou Eu pensava que você tava no meu time, véi Só pra lá, cara Esse arco aqui é muito bizarro Que a gente consegue derrotar os mobs muito, mas muito fácil E aparentemente o osso vem do esqueleto Até que faz muito sentido, né? Sai, aranha Eu não quero você, não Uou, uou, uou Calma, 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 calma Que eu não posso morrer, não Não posso morrer, não Ah, cê pra lá Só mais um pouco e temos o suficiente Ai, 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 ai Deixa sair daqui Hello, Mr. Hello Chega aí, mano Me dá os fragmentos? Ué, calma Eu não consigo comprar tudo? Eu acho que você deveria tá falando com o Minigol, né? Ah, viu? Aham, é pra falar com ele Mas não dá pra comprar mais aqui, não? É, não dá não Fala lá com ele Ah, então tá, então, né? Se aquele villager tá falando Fala aí, amiguinho Qual é que é? Você deveria comprar os cachorros de diamante Tá, calma Mas daqui é o próximo passo, é? Ô, véi, mas o negócio custa 250 Olhando mais um pouco aqui nos itens Tem um upgrade que eu posso fazer Que chega no nível máximo de diamantes Ele custa 170 Mas relaxa que isso daqui vai ser rapidinho pro hurtão Diamantes na conta E nível máximo chegando Agora a gente vai ganhar de 10 em 10 Realmente desse jeito vai ficar muito mais fácil Com 600 esmeraldas Dá pra gente comprar aqui uma armadura Tá, beleza Essa armadura vai tá me ajudando a proteger ali contra os monstros E é claro, eu vou aproveitar pra comprar aqui uma espada E fala sério, né? Essa espada aqui é muito ruim Mas pelo menos ela vai me proteger de alguma coisa Mas como combinado aqui com o meu mini gorein Eu tenho que comprar esses cachorros de diamante E... Pô, calma Mano, é literalmente um cachorro com três cabeças Eu pensava que ia vir três cachorros É, você viu, né? Eu amo cachorros E esse daí é um cachorro gigante Tá, mas calma aí Ele é meu amigo agora? Ele me persegue? Qual é que é? Ele tá comigo pra todos? Ô, amigão Chega aí, mano Vem comigo aqui Tá, se eu vim aqui do outro lado ele vem junto? Ah, tá Aparentemente não Ô, minha filha Vem pra cá aqui, ó Tem um osso Vem, vem aqui Isso aqui tem que domesticar ele? Uou, calma Eu acho que deu certo Aqui, amigão Vamos lá comigo Ah, agora ele tá aqui Tá, calma aí, gente Eu preciso... É, ele não pode cair no Voic Vamos combinar que ele tá bem na beiradinha ali Querendo cair É, amigão Fica... Fica... Fica parado aí, ó Isso, fica sentado aí Paradinho, hein? Que o Hurtão aqui vai pegar um pouco mais de diamantes E comprar alguns diamantes de chocolate E vim aqui comprar muito bloco Cachorra é complicada Vou ter que aumentar muito essa ilha Ufa, agora sim Minha ilha tá melhor Uma coisa que eu tô percebendo é que eu ainda não consigo mais comprar aqueles fragmentos Então por isso que a próxima missão do meu mini golem É, calma aí Que eu não vou falar Eu vou deixar ele explicar Você vai ter que comprar um poço dos pillages de diamante E tome cuidado Bom, eu sei muito bem que a gente não compra aqui Bom, com esses diamantes deve ser o suficiente E está exatamente aqui em cima O poço dos pillages Bom, onde que esse treco apareceu aí? Ih, rapaz Apareceu bem perto da minha ilha Mano, parece que eu me esse negócio é gigantesco Ah, fala sério Olha o tamanho da ilha Ainda mais que tem uns pillages É... O que que é isso? É minerador? Bom, eu espero que pelo menos eles sejam amigáveis Ah, beleza Cheguei aqui na ilha Ih, não Não, 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 não Que isso, mano? Sai pra lá, velho Ela tá segurando uma picareta correndo atrás de mim, mano Tá ficando maluco Ai, 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 ai Calma, 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 calma Ué, mano Cadê meu cachorro? Cadê meu cachorro? Meu cachorro sumiu, velho Sai, sai, sai pra lá, mano Gente, eu não faço a mínima ideia de onde que foi parar meu cachorro Ah, mano, não pode ser possível Por um momento eu achei que esses carinhas aqui seriam amigáveis Mas eles pegaram meu cachorro E é claro, eu não vou deixar isso barato não Sai pra lá, mano Ah, e aí eles ainda ficam dropando esse tal de esmeralda Tá, beleza Será que tem mais aqui dentro? Tem mais um Tem mais um e vai ser derrotado Mano, aonde que tá o lobo? Tá, beleza Nada aqui em cima Subindo mais as escadas Nada também E aqui em cima, finalmente Ô, amiguinho, eu senti tanta saudade de você, velho Vai ficar tranquilo a partir de agora que você tá com o Hurtão Ai, se liga só Mais um fragmento Então isso quer dizer que só falta mais um fragmento Pra gente conseguir aquele item misterioso É, que nem é tão misterioso A gente sabe que é uma picareta Mas eu quero ver qual é que é Chega aí, cachorro Vou pra casa Isso Agora você fica aqui tranquilinho Já vou fechar esse lado Porque caso se apareçam alguns Pillars Eles não vão invadir Bom, agora o próximo passo vai ser falar com o meu amigo Mini Golem Se você já comprou o Poço dos Pillars Agora compra o Templo do Deserto de Diamante Mini Golem, sua palavra é uma ordem Vamos lá então, uau, uau Chega aí, mano Agora dá licença aqui pro Hurtão Porque ele tem que pegar diamante Mas aí, gente Agora que eu reparei, mano Vocês estão percebendo que eu tenho um coração de diamante? Em qual momento eu ganhei isso? Bom, eu não faço a mínima ideia Mas se eu clicar Ué, calma Aconteceu alguma coisa? Ah, se liga só Toda vez que eu clico eu ganho o herói da vila Bom, com o herói da vila Se eu não me engano Eu consigo comprar as coisas mais barato Tá, querendo ou não Isso daqui é bem, mas bem bom, né Inclusive eu vou vir aqui com esse village Comprar um escudo E também algumas Ender Pills Isso porque a partir de agora A gente comprou o templo Que é o mais poderoso de todos Inclusive como eu tô morrendo de fome E a única coisa que tem aqui São as plantações É, vai ter que ser o jeito Ó, eu não tinha reparado Mas aqui tem uma crafting table também Tá, beleza Transforma em pão E não é o suficiente Mas tá bom Se a crafting table vai ficar é aqui Bom, pelo que eu tô percebendo Aquela pirâmide tá muito louca E pra poupar vocês dessa parte chata É claro, eu já terminei a ponte Mano, bem aqui na minha frente Ah, não tem nenhum mob Cara, isso daqui é bem esquisito Um deserto sem nenhuma múmia Nenhum mob Enfim, só vamos entrar aqui Pra ver qual é que é Cara, essa pirâmide é muito louca Bom, aqui embaixo Ué, tá, tá diferente? Cara, não era pra ter alguns baús aqui embaixo Só porque tem escadas Bom, esse local aqui Não tá me enxergando muito bem Mas pelo menos a gente tem um baú de um lado Com bastante bloco de diamante E também um diamantezinho Bom, desse outro lado a mesma coisa Bom, agora eu tenho uma opção Descer aqui ou... Ué, como é que eu vou chegar até o outro lado? Será que eu posso utilizar blocos aqui? Bom, creio eu que sim, né? Então vamos lá Mano, calma aí O que que é isso? Cara, vocês tão vendo que tem um portal de diamante Cara, como assim esse portal de diamante? O que que essa alavanca faz? Se eu clicar nela Acontece alguma coisa? Ué, o que aconteceu? Eu quebrei o portal Não faço a mínima ideia Se isso era pra acontecer Mas estamos aqui Aqui tem alguns vasos Que é claro que eu já vou quebrar todos Uou, 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 uou Não, 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 não Ah, mas que lugar espertinho, velho Tá, eu tenho que tomar cuidado Então com armadilhas Tá, dá uma observada aqui no chão Pra ver se não tem nenhuma Aqui embaixo, aqui em cima E calma aí O que que seria isso, hein? Galera, vocês tão escutando um barulho? Se liga só Mano, aqui embaixo tem lava Tá, mas será que dá pra pisar aqui? Cara, isso daqui tá muito mexendo mal Mas enfim, eu só vou seguir Ai, não, 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 não Mano, fala sério Eu sabia que não era pra ter pisado ali Mas enfim Estamos aqui de volta Ó, aqui tem mais vasos E aparentemente não tem tantos diamantes Mas qualquer coisa que tiver eu pego Tá, beleza Eu cheguei aqui desse outro lado Onde tem... Ué, calma Eu dei literalmente a volta Mas é claro, isso não foi à toa Isso porque finalmente a gente conseguiu Os três fragmentos Que faltava pra gente fazer aquele super item Então já aproveitar aqui, ó Pegar as escadas Pra tá completando E caindo fora Mas antes se liga só nisso Vocês podem reparar Que a gente precisa de gravetos E bem aqui na loja Tá vendendo madeiras Ou então uma árvore Mano, o negócio custa 300 Mas não me resta muita escolha Eu tenho ali comigo mil diamantes E é claro Eu não precisava disso tudo Mas é mais fácil a gente comprar uma árvore Do que só uma madeira Então toma aqui Peguei a árvore Terra é claro A gente tem aqui Então é só chegar aqui no meio E plantar a árvore Bom, possa ser que demore Ué, já foi? É, eu acabei de falar aqui pra vocês Que ia demorar pra caramba Mas pelo visto Já foi bem rápido E com isso Temos gravetos Bom, agora é bem fácil Só ir na nossa crafting table Colocar dessa maneira E agora A gente tem A nossa picareta Ué, se liga só, mano A picareta que é bonita, hein Tá, mas qual é que é? Se eu clicar aqui Acontece alguma coisa Ué, calma Ué, 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 ué Calma Eu tô literalmente Com um bloco na minha mão Mano, o que que eu tenho que fazer com isso? Eu tava pensando aqui comigo Já que eu tenho esse bloco O que que acontece Se eu colocar ele de novo? Será que eu vou parar em outro local? Mano, só atenção Pra gente saber 3, 2, 1 E... Uou, 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 uou Calma aí, onde que eu tô? Ah, voltamos Finalmente Consegui de volta o meu mundo normal E ele realmente tá normal Sem aqueles diamantes por toda parte E a partir de agora O YouTube tá recomendando esse vídeo pra você Não sou eu É o YouTube Então pode ter certeza que tá muito bom Não sou eu